Fala galera, esse é o canal do Fight Music Show. Esquiva Falcão e Mohamed se desentendem e a coisa pegou fogo em live. Quer saber mais? Se inscreve no canal, deixe seu like e venha ver o que rolou. Eu vou saber... Eu vou saber uma coisa pro público que eu não sabe. O Esquiva fica se gabando que ele menacalteou, mas no dia que eu lutei com ele, mas foi na pandemia e eu estava com Covid, ele sabia disso, que menacalteou, eu estava doente. Agora eu estou bem, agora eu estou bem, é diferente. Eu quero que você venha do seu melhor desempenho, do seu melhor desempenho. Eu quero saber uma coisa, Esquiva. Escuta bem, tu tá bem treinado? Se tu tiver bem treinado, tu vai apanhar pouco. O Vasco não vai apanhar com você. O Vasco não vai apanhar. Não foi não, porque a luta, eu não vou ser covarde, igual o Hebert foi não. O Hebert não tem coragem de não apanhar. Eu vou ter, eu vou te jogar. Ó, você vai ver o que é blog de verdade, no dia 12. Vai ser pai quando há filho. E dia 12 é o dia 12. Daqui a pouco, ó, eu vou ver depois da luta eu tô chorando. Ó, eu quero arrebanche, porque eu não estava bem treinado. Vai vir com esse jogo, não treino. Igual você tá agora, igual você tá agora. Ah, arrebanche, arrebanche. Eu tô te dando oportunidade. Me dando essa oportunidade. Eu vou te dando essa oportunidade pra você mesmo, meu amigo. Porque você vai... Coloca... Se você se garante, coloca seu cinturão em jogo. Tá aqui. De onde é esse cinturão? De onde é esse cinturão? Esse é o maior título que existe no nosso país. É o título de campeão brasileiro do CNB. Tá aqui. No Rio é outra coisa. Você já conhece o peso da mão? Já sabe como é que é? Mas eu tava doente. Até eu tropeçar, eu caí ali. E não voltava mais. Eu tava doente. Eu tava com o Covid, meu amigo. Mas não tem desculpa. Aceitou. Aceitou porque aqui. Tá certo. E eu tô te dando a oportunidade de mostrar agora. Vocês vão ver o nocaute mais rápido em cima do ringue. Esquiva Falcão nocauteiano Mohamed. Ah, Uzi. Não, tu realmente com a câmera na mão, você é um... Você dá show, irmão. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Você vai lá. Não, falar você fala legal. Você fala igual o que você tava falando com o Herbert. Vai apanhar igualzinho. Só que ele fala... Eu vou te jogar. O Herbert não te jogou. Você vai ver porque meu nome é Esquiva Falcão. medalhista olímpico, medalhista sul-americano, mundial, campeão brasileiro, campeão paulista, carioca, capixaba. Se eu falar que eu vou ficar até amanhã falando disso aqui. Então você vai ver. Parabéns pra você. Tudo isso foi um amador. Tudo isso é respeito e é moral. Mas foi tudo um amador, um profissional que manda sobre isso, rapaz. E um brasileiro profissional. Não sou um amador também. Apenas duas derrotas. Duas derrotas. Três. Três. Não tá contando com essa agora, não. Duas. Vou fazer 31 vitórias. Já vai se acostumando. Vai pensando na desculpa logo. 20 nocaute. Já vai partir. Vou fazer 21. Dia 2 de outubro. Galera, não pode perder. Mais um nocaute na conta. Eu vou valendo quanto tu quiser que tu caia. No terceiro round. No terceiro. Porque no primeiro eu vou deixar tu brincar. A bolsa de apostas. Cai no terceiro round. Vou até passar isso no nosso filme. Vamos botar a minha bolsa contra a sua. Eu boto a minha bolsa? Não interessa. Eu não sei nem quanto é que tu vai ganhar, mas eu sei que o meu mantôs pra você. Minha bolsa contra a sua. Eu digo que no terceiro. Se você me ganhar pro nocaute, eu te dou minha bolsa. Tá bom. E dinheiro vivo. Aqui, ó. Pra você, ó. E aí, galera. Estão empolgados pra ver essa nova luta entre o Esquiva Falcão e o Mohamed? Deixa nos comentários o que achou. Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade.